Meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeba Aqui mais um vídeo chegando na casa das meninas Na casa da família da dona Claudiane Nesse vídeo a gente vai começar a mostrar o poço Mostrar o poço, mostrar a casa Vamos passar aqui por dentro de casa meninas, vamos A gente já está aqui porque a gente acabou também de gravar ali A máquina trabalhando ali Bora ali seu Sabastião com as meninas Eu quero ver como é que é o poço, o poço já tem água, tem? Tem, ainda não Não tem, o que é que aconteceu com o poço não tem água ainda? Se é Sabastião o poço já tem água, tem? Não, está duro lá Está duro? Está duro, pedra doida É, é costado na tradeira Costado na tradeira É, ia devagar, né? Ia devagar, né? Pois é, isso é devagar e eu... E vamos ver, no decorrer do vídeo você assiste esse vídeo até o final Que a gente vai falar que vai ser o nome desse poço Porque está um negócio mesmo bem duro lá, né? Pelo que eu estou sabendo, né? Tá, tá A dona Crião de Rami disse assim Ô, seu Chico, o Sabastião está achando o poço tão duro a terra Tá complicado, tá duro demais com essa pedra aí É, né? É Tá complicado, né? Tá complicado, a questão é pra cavar, né? Porque está duro demais Tá muito duro pra cavar, é? A terra E aí... E aí atrasa o serviço, né? É Atrasa, aí ele quer falar com o senhor e vai falar com você Questão do poço Questão do poço, né? Bora falar, bora ver o que é que nós falamos Conversando é que você entende, né? É Pode fazer Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos Quer ir porque tem que estar conversando é que você entende? E as minas já estão lá puxando água Já estão lá Estão animados Olha o monte de bagulho que tem aqui, olha só Bagulho pra encher, pra aterrar a casa Aí que os pedreiros A primeira coisa que os pedreiros fizeram e disseram pro meu Chico Não esqueça de colocar bagulho perto de casa pra aterrar a casa Ajuda a gente a melhorar as coisas Exatamente É isso aí Rapaz, mas aqui Olha, você chegando aqui perto do poço você já vê Como é que é duro aqui perto do poço, né? É duro Lajeiro mesmo Pedra é meio dura Olha só Só sai pedra O andamento do poço Aqui esse vídeo de andamento do poço, né? Vamos ver como é que está aqui Olha só Mostrar pra cá Pra nossas amigas A gente vai ver como é que está aqui, olha Ele não cava dois metros por dentro de dois dias Não cava dois metros, né? Uma pedra muito dura, olha Quebrada toda na taradeira, olha só Toda na taradeira E aí Já foi carrado com Já tem, foi com metros Está dando dois metros, poço Dois metros É Tem cinco dias Cinco dias de trabalhar, está dando dois metros É cinco dias de dois, né? É Você já pensou? Que dureza aí Se fosse uma terra mole, né? Já estava muito longe Estava longe, senhor Francisco Estava longe, né? Estava longe Aí tinha mais de três metros Dizer para os nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento Que aqui está sendo cavado todo na taradeira Não tem... Taradeira e marreta, é? É Taradeira e marreta Taradeira e marreta, né? Tem lá, tem a alavanca Tem a taradeira lá pertinho Tem a pá Ainda dá pra jogar aqui em cima com a pá? Não, ainda dá Se você bater aí Aí o que é que você pensa Dessa situação toda? O que é que você pensa aí? O que é que você pensa aí? No negócio de carrar? É Não, no negócio de carrar Porque eu disse que era A duzentos e meia Até não dá não O quê? Não dá não Como é que eu pago Como é que você vai pagar o... É Certamente Aí eu vou ter Com relação com ele Rapaz, a pena que é O duzento Por dia Por dois Por dois É Duzentos reais por dia Então o rapaz que você trouxe para lhe ajudar Está pedindo cem reais por dia É, por dois Ah, cem reais por dois Duzentos por dois Duzentos por dois Você entendeu? É Aí É aquele negócio Eu vou estar conversando Porque tipo assim Sebastião A gente faz Aqui é tudo É É transparente É um trabalho transparência A gente tem que falar com o nosso amigo Lá Nosso amigo Gilberto Que é do Café Três Colher Você entendeu? Para ver o que ele vai dizer Porque Se fosse uma coisa combinada A gente ia saber O que que a gente gastava Por dia O que que a gente fazia Por metro Aí ninguém sabe Como é que vai ser Porque no barro é um trabalho Na pedra já é outro Já é outro É mais difícil Na pedra Na pedra é mais difícil É No barro é mais fácil No barro acaba Tira dois metros por dia Tira mais No barro Uhum Mas aqui Estamos com cinco dias Olha aí Não andou quase nada Está chegando dois metros Aí o seu Sebastião Diz que estava muito cansado Eu digo Eu vou para a roça Vou para a roça Para desenfadar o braço Desenfadar o braço Porque estava muito cansado Todo doído Aí agora Já vai entrar de novo Para ele Já vai entrar para ele de novo Eu vou conversar com o nosso amigo Gilberto Porque aí de lá ele vai Ele vai falar alguma coisa para nós Entendeu? Porque na realidade também A gente reconhece Que fazer um serviço desse aqui Só se mesmo tivesse outra Se não tiver outra coisa para fazer Mas é um serviço muito difícil Mas é um serviço muito difícil para fazer As pessoas estão assistindo Estão vendo como é que está saindo O barro daqui de dentro Que não é barro É pedaço de pedra Pedra Pedaço de pedra Tudo é pedra Isso aí Não tem nada de barro Isso é o pedaço maior Isso é o pedaço maior que sai É o maior Tem que tirar de dentro E a riba para cima É Mas você acha que com Com dez metros aqui Vai dar na água Você entendeu? Dá Você sabe por quê? Porque tipo assim Seu Sebastião Para ser sincero Como é para pagar Na normalidade Dá cem reais a diária Eu não sei como é que vai ser Não sei Porque a gente não tem assim Um Quanto vai gastar Ele não vai saber Quanto vai gastar Vai não Ele não vai saber Quanto vai gastar Então Tipo assim Se fosse por metro É Por metro Acaba sabendo o barro Que podia analisar Eu analisei Porque pensei Que as largas não iam dar logo Ela deu logo E se a gente fizer Um acordo assim Seu Sebastião Não é Eu estou só falando Meio acordo Porque o rapaz Vai falar na diária Vai dizer assim Mas quanto eu vou pagar Quanto a receita Quanto a diária E se a gente aumentar Mais 50 reais em cada metro Eu acho que dá Você acha que dá certo Porque é melhor Amentar 50 reais em cada metro Para o rapaz Saber que vai pagar Por metro Ele vai saber Ele vai pagar Deu 5 metros Ele vai pagar 5 metros Você entendeu? Deu 10 metros Ele vai pagar 10 metros Agora ele vai pagar diária Aí como é que ele vai saber Aí a gente daqui Também fica preocupado Será que ele está lá O que ele está pensando Você entendeu? Que são pessoas boas Mas a gente também São as pessoas que a gente Não pode também É brincar com as honestidades Certo? É Você entendeu? Então aqui Você está dizendo Que aqui não dá Quanto metro? 2 metros? 3 metros? Não? Não está dando 2 metros ainda Não está dando 2 metros ainda Então eu creio que A gente vai acertar Que eu vou conversar Com o nosso amigo Gilberto Para a gente chegar Um acordo De deixar o metro Por 250 reais O que é que você acha? Eu acho que dá para encarrar Dá para encarrar, né? Esse dia agora que dá para me jogar Eu vou jogar o mesmo sol Ainda dá para eu jogar fora Eu jogo o mesmo sol Aí quando tiver mais para fundo Eu trago uma rede De novo Eu trago um caboclo de novo E a gente vai dar de eu jogar Enquanto tiver também De jogar para cima A gente vai jogando Quando não der mais Aí bota os ajudantes Os ajudantes Bota só um Porque é de rar garoto A gente luta com Com 2 pessoas em cima E embaixo são 3 Mas aí com o material Está saindo de rar Basta botar um Porque vai estar 2 homens Quase sem fazer nada Sem fazer nada E aí no final de semana Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Pois é Mostrar aqui para o nosso amigo Seja o besto E para todos os nossos amigos Que estão nos assistindo Tem como ter essa aqui Daqui em cima O rio foi mais o bicho Descobrir o que? A Cristina é disposta A Cristina falar para lá De serviço Olha só Com ela mesmo Falar para o lado de serviço Com ela mesmo Não está bom Está bom Só para mostrar Para os nossos amigos Vê as câmeras Bem portinhas Porque está subindo poeira Ainda Olha só É uma dificuldade Mas é aquele negócio Tem coisa que a gente pode Pensar que não vai dar certo Tem que pensar Que é positivo Poderam mudar para uma marmola Ninguém sabe É né É que coisa no chão Ninguém sabe Coisa no chão A gente não sabe O que pode acontecer Para frente Pois é Que Deus ajude Que vai dar tudo certo Dizer para o nosso amigo Gilberto Que A gente está praticamente Acertando aqui uma coisa Com o seu Sabatião Porque os rapazes Que trabalham Que ele chamou Para trabalhar aqui Estão pedindo Cem reais na diária E a gente Para dizer que a gente Vai pagar na diária A gente não sabe Quanto o nosso amigo Vai gastar Então a gente preferiu A gente preferiu Chegar a um acordo No valor de Duzentos e cinquenta reais O metro Que era para ser Duzentos Ficou por duzentos e cinquenta reais Duzentos e cinquenta reais Trazer aqui uma benção Para perto de casa Que é uma água Para beber Para beber Exatamente Só trazer água Para perto de casa Para beber E não tem coisa melhor Entendeu? Pois é isso aí A gente vai encerrar esse vídeo Esse vídeo foi para falar A questão desse poço A questão desse poço Porque lá a gente fica preocupado O nosso amigo com certeza Está querendo saber Como é que está O poço Lá nesse momento Ele está querendo saber Como é que está o poço Como é que está o andamento do poço Porque lá também está Se preparando para pagar Você entendeu? Como é que funciona As coisas Funciona assim E a gente também Quer aproveitar também Nesse vídeo Falar na questão Da Cristiane O negócio do óculos Do óculos É a gente vai levar ela Pois é Está tendo dificuldade Para ir para as perantinas Já foram da viagem E não foi marcada E agora Que dia vai ser mais ou menos? Eu quero que o senhor Ir lá na clínica Marcar A gente vai marcar Hoje quando eu sair daqui Eu vou diretamente na clínica E o Cristiane Resolver logo isso aí Resolver Porque senão O nosso amigo lá Vai pensar Cadê a mina lá Não falaram nada mais Do óculos Então a gente vai Esses dias Agora está muito doendo a cabeça Esses dias É né Doendo a cabeça dela Pois pronto Pois Muito obrigado 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 Vocês querem falar com a mina? Não Só quero agradecer Por ver essas pessoas Estão ajudando Obrigado É isso mesmo Agradecer por essas pessoas Tão boas Porque essas pessoas Ajudam a gente Ajudam a gente Pessoas que só conhecem a gente Através dos nossos vídeos Eles acreditam tanto na gente Que chegam a mandar dinheiro Até para construir uma casa Olha só Olha o tamanho dessa casa Você já pensou? Pessoas que acreditam na gente Que só conhecem a gente Através dos nossos vídeos E estão lá sempre acreditando Nesse trabalho Que a gente se dedica Todo santo dia Esse trabalho Esse trabalho de fazer o bem Se olhar quem Viu? Verdade Só quero agradecer Essas pessoas Mandam um abraço Para todo mundo A nossa amiga Dona Cleidiane Sabe o tamanho do meu esforço Que eu faço Eu ando Eu corro Para resolver tudo isso Entendeu? Porque nós precisamos Nós precisamos Prestar conta Um vídeo desse aqui De fazer como é que está O andamento do poço É a prestação de conta Certo? Dizer obrigado Minha amiga Fátima Você quer falar alguma coisa? Só obrigado mesmo Obrigado, né Fátima? É Obrigado por tudo E breve mais vídeo Valeu meninas Valeu, valeu, valeu Obrigado